A UNB já está se adaptando às novas tecnologias para educação no trabalho. A palestrante Andréia Torres e a coordenadora Jaqueline Gomes explicam um pouco mais sobre o assunto. Na coordenadoria de capacitação, nós temos esse projeto de aprofundar nosso trabalho com educação à distância. Então, nós entendemos que para valorizar essa cultura de capacitação, de desenvolvimento de servidores, é preciso mostrar as novas tecnologias que são muito atraentes, interativas, e isso estimula as pessoas a se envolverem nesse processo educativo. Se eu não me engano, o decanado de ensino de graduação tem desenvolvido essa proposta. O professor Mauro, o atual decano, ele tem esse interesse de fazer esse trabalho de formação das novas tecnologias de informação e comunicação. Da parte da PROCAP, da coordenadoria, que eu sou responsável, nós estamos engajados em trabalhar junto com a faculdade de educação para o desenvolvimento do curso de formação docente. E nesse curso de formação docente, nós queremos abordar também as novas tecnologias, abordar a didática em sala de aula, tendo essa realidade aqui da UNB, de infraestrutura e de logística, e outras questões que são demandas que vêm surgindo, vêm sendo trazidas pelos departamentos, especialmente para os novos docentes, que trazem alguns desafios, mas também para outros docentes que têm demandas com relação à arte da didática, da docência, da parte do ensino, que muitas vezes como pesquisadores não têm algumas formações nesse sentido. Então, esse curso feito junto com a faculdade de educação vem para estimular, para trabalhar essa formação para a área de ensino junto aos professores. Hoje em dia, as tecnologias de informação e comunicação vêm sendo bastante utilizadas em vários contextos, inclusive na área de educação. As tecnologias baseadas na Web 2.0, que permitem a interação com outras pessoas, estão sendo as mais utilizadas atualmente. Existem ainda uma série de desafios, existem algumas experiências piloto, bem-sucedidas, mas existem ainda desafios em termos de infraestrutura, de hardware, de software, de conectividade, que a ONB ainda está se preparando para receber e para avançar nessa área. Uma necessidade de um grande planejamento que vem antes da escolha da tecnologia. Se a gente não planeja, não sabe quem é o aluno, o seu perfil, o que ele já sabe, para onde ele precisa ir, a tecnologia acaba não funcionando na área de educação. Nós podemos utilizar as novas tecnologias para promover a interação dos alunos, seja por meio do Moodle, seja por meio de e-mails, seja por meio de mídias sociais. Nós podemos utilizar também as tecnologias para construção de livros multimídias, que também podem ser abrigados dentro do próprio ambiente virtual da universidade, ou em outros aplicativos. Então, a gente hoje consegue construir esses livros multimídia, com incorporação de texto, vídeo, áudio, etc., dentro de aplicativos como iBooks, que serve para tablets, serve para computadores. A gente consegue utilizar também o Wikis. Então, todas essas tecnologias podem ser utilizadas. Agora, a tecnologia sozinha não faz nada. Então, existe um planejamento anterior para que elas realmente surtam o efeito desejado, tanto para aprendizado quanto no contexto de trabalho.